Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres e é um prazer estar aqui com você de novo para falar sobre o comprometimento com a sua própria saúde. Há alguns vídeos eu venho falando sobre a importância de você realmente se comprometer com você, de você se cuidar, de você estar em contato com a natureza, de você dormir bem, de você não fumar, de você escolher consumir frutas e verduras diariamente. Hoje, no mundo inteiro, menos de 50% da população mundial consome o recomendado, que são 400 gramas de frutas e verduras todos os dias. Eu me mudei para Portugal a trabalho há pouco tempo e aqui a variedade de frutas não é tão grande quanto no Brasil. Então, no Brasil a gente tem essa variedade enorme. Quando você chega no supermercado, você pode escolher tudo que você quiser e tudo vai ter. E aqui não. Aqui a gente tem o tempo todo banana importada, cara. A gente tem abacate importado, caro. E a gente tem algumas frutas dependendo da estação. Então, agora está tendo morango, está tendo néspera, está tendo maçã importada, está tendo pera às vezes, está tendo limão importado. Então, assim, a variedade não é tão grande. São essas as frutas, geralmente, que a gente encontra. Mas é importante que a gente faça esse esforço para consumir, nem que sejam as frutas congeladas. Então, de vez em quando a gente compra mirtilo, que são os blueberries, ou outras frutas. A mesma coisa as verduras. Então, verduras já é mais fácil de encontrar aqui. Mas, mesmo assim, quando a gente não encontra a variedade que a gente precisa, a gente lança a mão dessas frutas congeladas, como brócolis congelado, como couve-flor congelada, que também vão entregar para a gente os nutrientes que a gente precisa. Não é a mesma coisa de estar consumindo um vegetal fresco, mas é, ainda assim, melhor do que não consumir nada. E em relação às frutas que a gente tem, eu tenho consumido mais abacate do que normalmente eu consumiria no Brasil. Porque no Brasil tem tanta fruta que eu não preciso ficar repetindo as frutas toda hora. Mas aqui eu tenho consumido bastante abacate. Ou na vitamina, ou na forma de guacamole, ou puro. Às vezes eu coloco na salada. E o abacate é interessante porque ele, apesar de ser um alimento muito rico em gordura, ele tem prioritariamente gordura monoinsaturada, que é aquela mesma gordura do azeite de oliva. Então, quando a gente compara, por exemplo, o consumo de um milkshake, que é cheio de gordura, com o de um abacate, o que os estudos mostram? Que após consumir o milkshake, o nosso corpo inflama. A gente produz muito mais radicais livres após o consumo desse alimento, que é muito gorduroso, mas que tem outros tipos de gordura. Prioritariamente gordura saturada. E é lógico, o milkshake também tem açúcar. Mas mesmo quando a gente separa, se você pega só a gordura do leite, você consome, você vai inflamar. Se você pega só o açúcar, você consome, você vai inflamar. E quando a gente pega o abacate, a gente não inflama. Então, por que é que um alimento como abacate, no Brasil também, o açaí, ele não vai ser inflamatório da mesma forma que é um milkshake? Por que é que o milkshake vai contribuir para o desenvolvimento de doenças, como doenças cardiovasculares? E o abacate, pelo contrário, vai prevenir o aparecimento dessas doenças? Porque para além do tipo de gordura, o abacate também contém fibras, contém fitoquímicos, contém substâncias das plantas que nos protegem. E esses fitoquímicos têm essas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal é importante para todo mundo. E se você tiver qualquer dúvida, acesse o meu site andreatorres.com barra blog para os textos ou então barra cursos para os cursos online ou então entre em contato com um profissional de saúde capacitado que possa te ajudar. Um grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí